Zé, bom dia! Eu vou te mostrar como é que ficou a sua cabeça, né? A gente tentou tirar de tudo quanto é forma, só que olha aqui, ó, esse é o canal do preto, tá? Ele saiu aqui esse pouquinho, ó, mas ainda tá ruim, olha lá, põe mais pra perto, tá tudo desviando. Agora aqui, esse canal, ele vai sair pra cima aqui, ó, ó lá, ó, aqui, ó, filma aqui pra mim, ó, ó, então a sua cabeça estourou, tá? Ela já tá saindo e pingando aqui, ó, ó, então ó lá, ó, cabeça não testa, tá? Só outra cabeça nova. Então eu tô te filmando pra saber o que que você quer fazer com, o que que você vai decidir sobre a sua cabeça. Ela ficou quase quatro dias tentando desobstruir, mas não deu certo. Tá o número dela aí, é aquele número, chega aqui perto, ó, que eu peguei daí, tá bom? Ó lá, não presta. Tchau.